Eu não posso perder a minha fé Pai nosso que estás nos céus Perdoa os meus pecados Espero que compreendas Eu que sou apenas mais um humano Dá-me sabedoria para Manter-me fugado Mais saúde para a minha velha Pelo menos mais cem anos I'm back Por isso o Maicon, nigga, não perdoa Descostas para o mundo Mandilha, chá, buei Família Nigga, põe aspas nisso É graças aos meus cotas Que eu ainda não perdi o juízo Mas roll up Sem esquecer o gap Cresci sem pai Olhe para mim I have to dance now Desnordeado até parece Que eu perdi a fé Que alguém aparece Mitei a água da universal Tentido que eu estou Cada vez mais arrogante Estou direito em algo Quando a tua opinião Para mim for relevante Então não poupa o esforço Muitas noites Em branco sem sono Pé na estrada Com a minha Juro que é a minha fé Quando eu perco também estou perdido Só perder a minha fé Juro que é a minha fé O maior talismã Quando eu perco também estou perdido Só perder a minha fé Fé só por excesso Tentar para a minha fé Por um mero prazer E assim prazer Não deu-me nada A não ser Reduzir-me a fé E quanto a Family Um dia Me vão entender Quando escolhi uma fita fácil Artei para o macho E põe-lhes querer Infelizmente eu Entrei para a guerra Sem manual Destrução Sobre-humanos Desnordeados Portanto improvisei Meu irmão E eu sou tu Para cumprir O que não me deixa dormir E o que não me deixa dormir Sempre foi Porque é ela Que me move Quando eu acho Que não é possível Sem ela Eu sou um mero hipócrita E como foco Desprezível Pensar tua bênção Pai Mas não estou pronto A ser um homem novo Não posso julgar Ninguém Já cometi erros Corre prova E vou Tens razão As tuas palavras Chegaram A tempo e hora Rezar agora Eu posso curvar-me agora E quando o mundo Virar-me as costas Eu sei que estarás Aqui para mim Não tenho dúvida Porque eu sei que Juro que é a minha fé O maior Talismã Oh no Quando eu perco ela Também me estou perdido Também estou perdido Juro que é a minha fé Tá maior Talismã Também estou perdido Se eu perder a minha fé Mas muito obrigado 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 Mas agora Deixa eu me voar E conhecer o mundo Pois foi graças a ti Pois foi graças a ti Que eu já sei de tudo Deixa eu me voar E conhecer o mundo Pois foi graças a ti Pois foi graças a ti Pois foi graças a ti Que eu já sei de tudo Mas muito obrigado Mas muito obrigado Muito obrigado Mas muito obrigado Obrigado Checa Contigo desde Talvez 8.4 O tempo corre E tu vés E deixa-me voar Agora tenho as minhas asas O sagrado é pelo mesmo Mama pela casa Viva nunca foi dos melhores Mas sempre ensinaste Que o nosso é nosso Yes Crime zero E comete o próprio esforço Todos meus sonhos Tu apoiastes Todas as doenças Tu curastes E num alto relento Me acobertaste Quando um novo iluso Tu iluminaste Yes Muito obrigado Pelo amor E o Kim E por todos Os outros filhos Que tiveste Muito obrigado Pelo abrigo E o amor E por todos Os outros filhos Que acolheste Muito obrigado Pois foi graças a ti Que me avancei de tudo Por isso mãe Muito obrigado Mãe muito obrigado Mãe muito obrigado Mãe muito obrigado Se eu tivesse Agradeceria a ti com Mãe Mas se eu só tenho rap Então agradeço Com a arte E por tudo O que fizeste Numa Mãe que paga Disseste Que o primeiro A family Então Mãe que baza Mais importante A debesão Mãe que se é lixo Que eles pensam Não me disseste Que a raiva me goa Só o teu amor Provou-me que sim Não me disseste Que a rua é má Mas Tu provaste-me isto Mostrando-me um belo lar Pois é como tudo Nem sempre a paz perdura E quem aprendeu de verdade Se enfrenta fácil A vida dura Muito obrigado Dona Adelina Muito obrigado Meu vô Domingas Muito obrigado Mas agora Deixa-me voar E conhecer o mundo Pois foi graças a ti Que eu já sei de tudo De tudo Deixa-me voar Conhecer o mundo A ti A ti Muito obrigado A ti A ti A ti Obrigado.